Música 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 Seguido! 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 Aí tu não importa o que resistes. Aí tu é o único que resistes. Que toda a gente que te seguia, já não te tem fé em nada. Isso, isso é o único que queres de a gente. É o de praxe. E de mim também. Porque tudo que era o que foi para mim. É o seu fã, 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 o seu fã. Aí tu, te vai me deslizando. Por aqui, porque temos uma esquina acabada, já te lo digo. Tu alma e teu fã, para mim asco, para demonstrarle a toda essa fã, chã, o seu fã. Que você me deslizando. Tendo a todo o fã! Amor e meu fã! Tendo a todo esse fã! Que é o seu fã! Que é o seu fã! Que é o seu fã! E que eu te digo que sim! E depois que não! Se chingou! E se chingou! E se queres levantar a frente, ao Dr. Parker. Desenmascárame para que o povo te crea Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Acerca o leão Vem, vem Vem azul Gá Guys Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem aqui Vem 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 Obrigada. Aqui está a minha aldeia, aqui está a minha irmã, e aí está a minha irmã. Obrigada. Bem-vindo, 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 bem-vindo. A minha irmã, a minha irmã, se merece a minha respeito, a ela, a minha irmã, a minha irmã, a minha irmã. Você sabe que esse respeito não vale porque conhecimentos dessa mulher. Esse respeito é de muitos anos atrás, e eu te trago bem gravado, bem. E airPLAY, airPLAY! A vontade para eu com o pôdo, te odio, pôdo, te odio! E a minha irmã, é a minha irmã, da minha irmã! E a minha irmã, da minha irmã, da minha irmã! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.